Esse é o casamento com Kassaya, a única chance que temos de chegar ao poder. Reinar é um sonho. Ainda acha que o trono um dia será meu? Eu não acho. Eu tenho certeza. A Revolta de Kassaya. A realidade. Por acaso você apaixonou pelo escravo, Salvador? Eu jamais pensei em outro homem, né, Buceratã? Nem pensamento te trair. Bem diferente de você, por sinal. Que jeito é esse de falar? Chega! Eu vi! O Rico e Lázaro